Hum, já fiz essa atividade Ei, Tampinha, o que você tá fazendo? Eu tô estudando, não tá vendo? É, eu tô vendo Você não faz nada, misericórdia Eu faço assim, eu tô estudando Coisa que você deveria fazer, né? Porque já é o terceiro ano que você... Eu não preciso fazer nada disso, entendeu, Tampinha? Então eu sou mais inteligente E era pra você estar curtindo De vez que você tá aí Credo, tinha que ser uma nerd Que nem você, né, Tampinha? Eu sou bem inteligente, tá bom? Ao contrário de você, porque é a terceira vez que você repete Quem tá cuidando da minha vida Sou eu, não você Ela fala isso como se ela não me Infernizasse a vida inteira Nossa, a cada três segundos ela tá me irritando É, mas eu tenho que Manter a minha calma, né? Já que essa menina cuida mais Da minha vida do que eu mesma Então a gente tem que fazer a atividade 47 E o que foi isso? Alessandra, você vive tacando bolinha de papel em mim, né? Não gostou? Ai, claro que não Né? Quem gostaria de receber uma bolinha? Você não vive brincando disso, não? Credo! Ai, que pressura! É melhor você tomar cuidado, viu? Daqui a pouco eu vou tocar uma bola bem pesada na cabeça dela Graças a Deus, só um minuto sem aquela Alessandra Alessandra? O que é isso? O seu uniforme agora vai ficar sujo Ele já é sujo, né? De natureza Agora vai ficar mais sujo ainda Ah, não Não acredito Deixa eu ver isso Ai, meu Deus Eu não acredito Ela tacou tinta no meu uniforme Ai, se isso não sair A minha mãe vai me matar Com certeza Ela fala que eu não posso ficar suja nesses uniformes Espero que essa tinta saia Ai, agora eu vou ter que esperar até o fim da aula Pra poder ir lá pra casa e tentar atirar É, mas eu tenho que fazer tudo escondido da minha mãe Tenho que subir o mais rápido possível Ah, eu tava querendo andar de bicicleta Mas eu também tô com preguiça Já sei que eu posso brincar de bola Porque aí também Quando a Alessandra, a minha rival, passar Eu não posso perder a oportunidade de tacar a bola na cara dela Vai ser tão bom Ela vive me irritando na escola E ela vai se ver por ter manchado o meu uniforme Aquela tinta era tinta de tecido Nunca mais vai sair Vou ficar com aquilo pro resto da vida Minha mãe não pode nem saber, né? Porque senão ela me mata Mas tive que guardar aquele uniforme com sete chaves Mas quer saber? Eu vou vir aqui e já vou pegar a bola Vou deixar umas duas bolas E não vou perder a oportunidade nunca Prontinho Que nunca é perder e tacar a bola nela Oi mãe, tudo bem? O que foi? Ah, é que uma menina que fica me infernizando Eu taquei a bola nela E ela caiu Filha, que coisa feia Olha mãe, eu preciso sair agora Porque, né, eu tenho que estar bem bonito Hum, pra quê, meu filho? Pra quê? Ah, vou ter que ter uma salidinha Hum, que shake Tá bom, vai lá Ok, tô indo Onde você tá indo? Ah, vou dar uma salidinha Vou sair por aí Hum, com quem, hein? Com quem? Vai, me fala Ai, menina Não, não Ai, você é muito Muito sem graça Filha, para de ser curiosa Ah, mãe, mas ó Ele tá tudo chique Ô mãe Será que o João tá namorando? Filha, eu não sei Não sei não, hein? Eu vou esperar ele se arrumar Vou ficar aqui sentada E fingindo que tô conversando com você Ui, minha filha Para de ser curiosa, vai Eu nunca Que demora desse menino, hein? Oi Voltei Olha, gente Como é que eu tô Olha aí Sim Mas você tá tão cheiroso Deixa eu ver, meu filho Calma Calma, deixa eu ver Nossa, tá bonitão demais É, eu sei Pra onde você tá indo, hein? Você tá namorando Com quem você tá saindo? Quem é a menina? Quem é a coitada? Calma, menina Calma Olha, mãe O que ela tá falando? Quem é a coitada da menina? Ô, Ana Para de se intrometer Ai, tá bom Meu filho Ela só tá curiosa Eu também tô, aliás, viu? É, eu sei Mas eu só vou dar uma soidinha, gente Calma, calma Eu vou ficar no sofá, então Vai lá Com certeza ele tá namorando Deu pra ver na cara dele Ele não sabe mentir Ai, meu Deus Calma Quem chegou? Chegando esse horário tarde, né? Certeza que você tá namorando Quem é sua namorada, hein? Vai, desembucha Ai, menina Não, amanhã você tem aula Vai, vai pro seu quarto Vai, vai Mas quem é a menina, hein? Ai, menina Vai logo pro seu quarto Não tem menina nenhuma aqui, não Hoje eu posso sair Pra uma festa Pra escurtir Vai, vai Certeza que ele tá namorando Ele só não quer falar Mas agora deixa eu dormir Mesmo que amanhã eu tenho aula E eu ainda preciso ver Quem é a menina que ele tá namorando Certeza que ele namora Mãe Oi, meu filho Agora eu vou sair pra trabalhar, tá? Uhum, tá bom Tô indo Tchau, gente Tchau Tchau Vai lá Mãe, eu ainda vou descobrir Quem ele tá namorando Ai, minha filha Para com essa perseguição Quando ele quiser Tiver melhor Ele vai falar Não, mas eu vou Eu vou descobrir, viu? Mãe, agora eu tô indo pra escola Que eu não posso me atrasar Tá bom Boa aula Obrigada Ai, lá vem a Alessandra A minha rival Nossa Que cabelo feio Menina, por que você fica falando Do meu cabelo, hein? Feio é você Que é mais velha que eu E tá na mesma turma que eu, hein? É, eu tô nem aí Pelo menos eu sou mais velha E você é mais nova É, mas você repetiu de ano Eu não tô nem aí Não importa se eu repetir Pelo menos eu sou mais velha Que você Tampinha Ai, meu Deus Menina Tampinha Isso não deveria ser orgulho, menina Cabelo feio Cabelo feio Ai, ela deveria cuidar da vida dela, hein? Eu não cuido Pois bem, comece a cuidar, hein? Não, não quero Por que você não vai cuidar da sua cabelo feio? Daqui a pouco eu não vou nem mais cuidar da minha vida Já tem você pra cuidar? Ai, que bom Ai, eu te ensino algumas coisas, tá bom? Porque você tá precisando Lavar o seu cabelo E dar pra ele, tá? Ai, mas eu nem tô ligando pra isso É porque eu só preciso descobrir Quem é a namorada do meu irmão Como foi a aula? Mãe, tô só indo De novo? Menina, você não para em casa, hein? Eu tô indo, hein? Beijo pra vocês Já volta, mãe Já sei, eu vou seguir ele Deixa eu só esperar ele sair Deixa eu só... Ai, ele tá indo muito rápido Eu não sei se eu vou conseguir Já era O carro já foi embora Não vou conseguir acompanhar Mas eu tenho que descobrir Quem é a namorada dele Você quer saber? Eu acho que eu vou trocar de roupa E depois eu vejo o que eu faço É, ainda tá muito cedo, né? Provavelmente ele nem contou pra mãe ainda Depois ele vai contar quem é Ai, é tão bom andar de bicicleta Pena que eu tô aqui Para a casa da Alessandra A casa dela é tão bonita Mas ela é tão chata O carro do meu irmão Tá estacionado Na casa da minha rival Não, não acredito Se ela for a nova namorada Do meu irmão Ah, mas eu vou fazer de tudo Pra isso não dar certo Eu vou infernizar a vida dela Até o meu irmão terminar com ela Ai, mas olha Essa menina é insuportável Quer saber? Eu também vou pra minha casa Não quero nem mais saber Nossa, só de saber que eu vou ter ela Como pessoa nova da família Dá até ânsia Eu vou ficar de olho no meu irmão Mas eu vou ficar de olho nos dois Daqui a pouco eu volto lá E vou esperar eles saírem Porque se eles forem pra algum lugar Eu preciso ir também E eu preciso descobrir Se eles estão namorando mesmo Ou... Sei lá Vai que ela tem alguma irmã mais velha Mesmo que seja de forma mais velha Vai ser muito ruim Se ela tiver relacionada alguma coisa Com a minha família Vai ser horrível Aquela menina é infelizante Mas só de pensar na Alessandra Sem da minha cunhada Ai, já dá até tristeza Mas primeiro eu não posso Já desconfiar Eu primeiro preciso investigar tudo Quer saber? Eu vou voltar lá agora Eu preciso ficar de olho no carro Né, então A sua irmã sabe que a gente está namorando? Não, mas eu preciso falar pra ela Eu vou contar Eu vou contar, calma Hum, sei Tá bom, né? Mas eu não acredito nisso Olha só Eles estão ali tomando sorvete juntos É, então eles estão mesmo namorando Ah, mas eu vou fazer de tudo Pra isso não dar certo Essa menina é infelizante Imagina o que? Ela vai irritar muito o meu irmão Coitado do meu irmão, hein Vou infernizar eles Até ele largar ela Vou pagar o sorvete Eu só quero ver a cara dessa menina Ah, ai meu Deus Eu nem gosto dele Eu só estou namorando com ele Só pra... Só pra menina ficar com raiva Só pra fazer raiva mesmo Eu, hein Nunca vou com a cara dele Nunca vou gostar Oi, cheguei, mãe Cheguei Oi, João Oi Você está namorando a minha rival O que você está fazendo, menino? Olha, ela é... Como você descobriu? Descobrindo Já sei quem é sua namorada, tá? Primeiro que eu posso namorar ela, sim O que está acontecendo? Nada demais, mãe Não, essa menina aí, ó Não está deixando namorar, oxe Tirou a minha mãe Nem a nossa mãe é assim Você é assim? Ai, menina Me poupe Eu posso namorar com quem eu quiser Agora vai ficar bravinha E outra Você não manda em mim, não Tampinha Ai, isso é o único argumento que você tem Ei Para com isso Deixa seu irmão Ai, mãe Eu vou assistir televisão Esse menino não sabe com quem ele está se metendo Essa menina é uma metida e chata Para Eles não podem namorar Ah, é? Eles estão falando que eles podem namorar Isso é o que vamos ver Mãe, eu estou cheia O café da manhã estava uma delícia Oi, gente Bom dia Tem uma coisinha para falar para vocês Minha namorada vai vir Para vocês conhecerem Não, não, não Eu já conheço ela E ela é uma menina infelizante Eu não aguento mais É, minha filha Só que eu não conheço Conhece sim, mãe É aquela minha rival Com a menina chata lá Que eu toquei a bola nela Lembra? Ah Ai, meu Deus Não acredito Que legal, meu filho E não fala assim dela Porque a mãe dela Era a minha melhor amiga Era uma amiga assim Muito É, mãe Era, não é mais É, porque a gente não conversa tanto Mas se eu ver ela ainda na rua Eu vou falar um oi, lógico Ai, eu amei Filho Pode trazer Ai, tá bom, mãe Tá vendo, Tampinha? Tem que começar a ouvir a mamãe Tá bom Eu vou ouvir a mamãe Uhum Ok Tô com a campainha Deve ser ela Pode vir Pode vir Mãe Gente Essa daqui É a minha namorada Vem aqui, querida Oi, galera Oi, gente Oi Não acredito nisso Oi Tudo bom, querida? Oi, cunhada Cunhada? Sogra, né? Quer dizer Sogra Oi, sogra Oi, queridinha Nossa, ela foi Filha Já vai, meninas Filha Para com isso Não quero, mãe Para com isso Oi, tá bem, menina Não é assim que você tem que falar Eu já cumprimei Desculpa, ignora a minha filha Você sabe como que ela é, né? Ah, mas isso não importa agora Olha, ô Lana Já que você tá aí na cozinha Pega uma água pra mim Pode ser mais educada não, hein Ah, eu pego Claro, mas eu vou colocar muita coisa nessa água Toma aqui a sua água, irmãozinho Ai, obrigado Ô, Alessandra Vamos lá tomar Vamos lá ver um filminho Melhor ainda Nossa, João Você tá soltando um pum Eu? Não Nossa, sério isso? Nossa, que fedor Olha, é melhor eu ir embora Não Eu te levo pra casa É, não Não precisa Eu prefiro ir de pé aí mesmo Ah, tá bom Ai, minha barriga Eu preciso ir no banheiro Agora Ai, nossa Eu não acredito que eu vou ter que aguentar tudo isso pra irritar a Lana Ai, não tá dando não Nossa, que menino porco Meu Deus Ficou soltando um pum Ele não parava Era um atrás do outro Meu Deus Quase tive que arrancar meu nariz fora Não tô aguentando mais não Ô, Lana Oi O que você fez comigo? Nada, ué Como assim? Eu sei que você fez alguma coisa Eu não paro de soltar pum Por causa daquela água que você me deu Não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não fiz coisa nenhuma Não Por que você demorou pra processar? Eu não demorei não É coisa da cabeça Imagina que não A minha opinião é o que vale Ei Parem com isso É coisa dele Ele tá me acusando aí João Para com isso Oi, mãe Pronto Eu acabei de colocar pozinho nas roupas do meu irmão Coloquei em todas É Eu vou ter que fazer isso com ele, coitado Mas é só porque eu descobri que ele vai sair com aquela menina E aquela menina não presta Ela é metida Quando ela descobrir que meu irmão tá todo se coçando Ela não vai gostar e vai terminar com ele E ela não quer o meu irmão Meu irmão não merece essa menina estranha também Ele não vai ser feliz com ela Essa menina aí é só metida, chata, infernizante e irritante Ai, cheguei Oi, João Você tá saindo? Eu tô Eu ia sair com a Alessandra Sério? Sim, a gente vai sair, pirralha Vamos Ah, não Antes eu tenho que trocar essa blusa Que não tá legal ainda Então vai rápido Tá bom Tá bom Você vai sair com o meu irmão? Então bom passeio Aproveita bem o passeio, viu? É, eu vou aproveitar É, com o meu irmão Ai, meu Deus Que coceira O que que tá acontecendo com você? Por que que você tá sem... Nossa O que que você fez? Ai, eu tô me gostando muito Ai, meu Deus Essa deve ser contagiosa Ai, nossa Ai, olha, João Eu quero terminar com você Tá tudo acabado Ai, por quê? Por que nada, olha Eu quero mais ficar, ó Você é um fedido Você só fica soltando um pum Você tá tudo... Ai, nossa Eu nunca vou querer namorar com você Olha, tudo doido Tudo girando Nossa, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Credo Eu só fiquei com você Porque você foi pra fazer raiva com a Lana Por quê? Porque eu não gostava de você E eu não gostava da Lana, entendeu? Por isso que eu fazia isso Agora, se fosse pra fazer raiva Ai, nossa Eu não consigo nem falar mais Ai, olha Meu irmão não merece uma bruxa que nem você Você tava me enganando esse tempo inteiro? Sim E qual o problema? Eu não acredito Vai embora daqui É, eu tô indo Vai, vai, vai Tô indo Ai, olha Eu fui um bobo mesmo Olha Eu que coloquei esse negócio pra você sentir coceira E eu também coloquei aquilo na sua água Não, eu só queria te mostrar Que aquela menina não vale a pena Uma vez eu ouvi Enquanto vocês estavam tomando sorvete Quando você foi pagar o sorvete Ela tava falando que não queria você Ah, mas isso foi bom, né? Pra mim aprender e parar de ser besta Obrigado, irmã Eu sou ótima com isso, viu? E ó, da próxima vez Se eu falar que a menina É, mas talvez ele não precisa, né? Jogar tudo pra mim Uhum Agora eu tô tendo que limpar aqui Todas as roupas do meu irmão Só porque eu coloquei aquele pozinho nas roupas dele E agora eu tenho que esfregar mais do que tudo pra sair Ai, quando eu tinha comprado Eu não sabia que era tão difícil de limpar Fazer o quê, né? Eu tenho que limpar Porque senão a mamãe vai brigar comigo E ela vai falar que eu fiz isso pro meu irmão Que eu tava com raiva Mas não é raiva Ele não podia namorar aquela menina chata É, mas deixa eu continuar Nossa, por que eu fui tacar em tanta roupa, hein? Ai, da próxima vez eu só vou colocar no sabonete dele Se tiver a próxima vez, claro Ai, esse sorvete daqui é uma delícia, viu? Eu adoro João, vem aqui Tem uma menina te chamando Vai lá, João Coitado do João, hein? Aquela menina lá Ai, quero nem ver o que ela vai conversar com ele Você está namorando com aquela estranha amiga da Alana? É claro Olha, é mais fácil você dizer que ela é estranha, né? Entre aspas, porque ela não é Do que namorar com uma falsa como você Primeiro que você nem gostava da minha irmã Era já pra mim ter notado isso Segundo que minha irmã falava de você E eu nem ligava porque eu achava que era cisma Agora eu sei da verdade E outra Eu prefiro namorar com ela do que com você Ela é simples, legal E é muito divertida É diferente de você Não é nada disso Nossa Ai, vai embora, vai Não quero dizer que não Tô indo E aí, João O que aquela chata feiosa queria? Aquela menina queria Falar se ela estava namorando Com a sua amiga, né? E eu falei que sim Que estava Mas eu não tô namorando a minha amiga, não Não, não vou sair Mas eu fiz isso pra dar o troco, né? Pra ela sentir Sei lá Se sentir estranha Se sentir mal Por tudo que ela fez E joguei toda a verdade na cara dela E ainda disse que a sua amiga É mil vezes melhor É porque eu não conheço direito Sua amiga Então eu não sei Mas assim Só pra dar o troco Porque é isso que ela merece Nem se fosse um pouquinho E eu ainda joguei na cara dela Falei que ela nem é tudo isso Que ela pensa Ai, não acredito nisso Não acredito Ele deve estar fazendo isso Pra não me esquecer Porque eu sou inesquecível Eu sou melhor que todo mundo Eu sou a mais gata de todo mundo Ele está fazendo isso A ciúmes Eu é em ciúmes bobo E eu sou a mais gata E eu sei que ele ainda gosta de mim Mas eu não gosto dele É, eu não gosto dele Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchauzinho Tchau gente Beijos Beijos Tchau 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 Tchau